Claramente que estão a ouvir as suas madres! Ah, estão, Olga? Claro! Bom dia! Bom dia, campeão! Como é que tu estás hoje? Estou sentado, bem disposto, bonito e airoso. Estou sentadinha! Estou sentado, bem disposto, bonito e airoso. Claramente, eu também estou igual! Nunca falho! Pois não, o seu microfone dá alto, Olga. Dá alto? Fala alto, fala. Fala! Fala bem, fala bem, fala ótimo. É como eu, é como eu! É como eu que falo alto! Toda a gente não vira! Afasta um bocadinho para o lado, isso, assim. Assim? Mais um bocadinho, só para vermos. Assim? Pode ser. Ou mais? Pois, mais um bocadinho. Isso. Mas não parte, é isso. Não, senão, olha, tenho como parar outro. Assim está bem, assim para cima, está melhor. Até à noite você pode pôr assim para cima um bocadinho. Mais? Está bem assim. O que és mais? Pode pôr, pode pôr em cima do olho. Não, não, não! O olho faz-me falta, caramba! Já comeceis tu, poça! Caramba! Caramba! Também digo. Não, mas está bem. Assim está bem, está bem. E eu quero dar os parabéns à Sandra Oliveira que está de parabéns com muitas felicidades. Ai que era? Ah, ok. Tudo do bom. Muito bem. E quero dar os bons dias para aquele pessoal todo que está a ouvir Rádio Dão Bosco. Ah, pois. É verdade. Sim, senhor. Que estão sempre a ouvir-te também, comadre. Já ali vem a tia. Muito bem. Então bom dia, bom dia. Caramba! Já está aqui ela. Oh, comadre! Que saudade! Quer sentar? Não quero sentar nada. Eu estou bem em pé. Em pé que a gente está bem, porra! Oh, Bernardo! Bom dia, Guinho! Hein? Estava a dar os bons dias, só o Guinho! Ah, estavas? Estava, comadre! Mas o que é que é que ele te deu? Deu-te uma garrafa de vinho, foi? Comadre! Para tu lhe estás a fazer a escola? Comadre! Cuidado do que dizia-me, mas é que, comadre, depois espalham tudo, comadre! Então eu gosto é que o povo espalhe! É isso tudo! Eu gosto bem que o povo espalhe aquilo que a digam! É, comadre! A gente aqui só está bem caro! Não dizemos coisas... Pois em pé... Como é que se diz? Como é que se diz, comadre? Em pé tomá-lo! Não é assim, comadre! O que é filha? Em pé tomá-lo! Em pé tomá-lo! Sim! Dizem outra! Olha! Sabes que o Sr. Leão já veio? Já veio Sr. Leão? O Sr. Leão já veio e trouxe a Leão a coelhe! Olha! 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 Eu tenho a música dele no computador! Tu sabias? Tens a música dele que as músicas? Quero bem alto amor! O mundo inteiro gritar! Ai tens? Quem te deu a música? Reparican? Foi... Tirá-la! Fues tirá-la? Sim! Ah? Foi... Tirá-la! Olha! Olha! Que sorte! Veja! Papá! Aquilo sítio que tu sabes! Óbvio YouTube! Hã? Óbvio YouTube! Sim! Óbvio YouTube! Ai! Óbvio YouTube! Eu também gosto de lá irem! Tereza a guiar! E Sr. Mário! Estão na França! Estão aqui ouvindo as comadras! A Tereza! Bom dia! Feliz quarta-feira! A Tereza está a guiar com ela! Não! É o apelido dela! Ai! É! Sim senhora! Olha comadra! É! É! Então vieram-me dizer que tu a semana passada que tu viram aqui no norte apanhar c-c-cucumelos na cena do Dume Amaral! Ó comadra! Para onde é que tu fostes? A apanhar cargumelos? Cucumelos! Cucumelos! Não é cogumelos! É cargumelos! Ai! Eu não sei dizer isso! Eu digo cogumelos! Diz mal! Não é assim que se diz? Assim como é! Explica-me! É cargumelos! C-c-c-c-c-c-cumelos! C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-cumelos! C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Ai tu come! Eu nunca como isso! Nunca! Nunca! Os cargumelos são boas e fazem bem a saúde! Não! Não! Comadre, o bequinho, bebezinha minha, com o meu, hoje, passado cinco minutos já estava morta. Caramba, já estão com o meu dos venenosos, de certo. Foi, foi, foi apanhá-los ao monto, lá se enganou, olha, e eu vi. Veja lá, não tem mal, não apanha mais, filha, não apanha mais. Não apanha mais, não apanha mais. Não, se enganou, não se enganou outra vez. E eu, então, comadre, nunca quis, nunca quis isso. Nunca quiseste cargumelos? Não, não, não. É, mas ela não se enganou outra vez, deixa lá. Para ir comer pão com açúcar, do que comer isso. Tu és toda, rapaziada, que o pão com açúcar faz diabetes. Olha, mas eu não tenho. Não tens? Não, não tenho. Olha que deves ter. Não, não tenho nada disso. Eu como poucas tesouras. Comes poucas tesouras? Sim, senhor. Olha que não foi o que me digere. Digeram-me que tu comes montas. Come, não, não. Comi agora um chocolate. Tem-se aí, uma, 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 um chocolate. Tem chocolate, mas não sei o mesmo. Não te perigo, porque isso não é meu. Ai, do céu, ai, no seu Deus, está aí o nosso barinho no meu figurífico. No figurífico? Sim, olha, comadre. Ah, rapariga, mas é daqueles de, como é que se diz, de fazer comida? Ai, comadre, não há nada disso. Eu vi já o nosso sobrinho. É de fazer doces, é de fazer doces. Ai, comadre, eu vi o teu sobrinho já comer chocolates. Ai, viu só comer chocolates? Já vi o teu sobrinho. Olha, comadre, está aqui a nossa amiga, laivinha, que é de lemeco, está se rindo muito, mas assim, já fosse cuspir. Faz laivinha que lhe fez anos, ó filha. Sim, ontem, ontem, sim. Ah, eu ainda estava a ver se ela desvia para ir comer bolo, mas ela não disse nada. Oh, 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 olha a mamãe, está aqui a minha, está aqui a minha, o nada a dizer, de dizer, contei com o meu pizza, e eu vi comer, mas elas a mim, que não me ofereceu. Ai, não te ofereceu-me? Não senhor Também não perdeste nada Aquilo não presta A família toda comeu E eu comi uma malga de caldo Prontos Já fiquei com a barriga cheia Uma malga de caldo Olha eu comi uma malga de camarão Isso também eu gostava tanto De comer camarão Eu alves como malgas de camarão Olha eu E o nosso sobrinho Disse um dia Que a mamãe havia de levar A uma mamãe de isqueira Para mexer de cama Marão Nunca chegou a hora De lá ir comer o camarão Ai ele disse Olha que eu não acredito Tu és a Aldravó Ai eu não Não sou Oh senhor Leão Você conhece esta mulher Conheço Conhece? De onde é que a conhece? Ela não está linda Do mesmo que o que o fora É um espetáculo Não é nada que ela Ela peida-se muito O cheiro é muito mali Ai comadre Não O teu sobrinho é que Ai você também dá Ai você também se peida Eu tenho um amigo meu Que não se peida É o senhor Paulo Jorge Ele não dá nada disso Ai não se peida Olha me deixe-te por baixo Que bonito Está muito alto o som aqui dentro Não está? Está a fazer barulho Muito barulho Esta mulher fala muito alto É a fala muito alto o que eu falo Você também Você fala aqui Ou você colou em baixo Então eu falo Oh senhor Leão Como é que é isso? O senhor não é Isto está lindo E vai para um casaco Vai botar um casaco também Vou botar Vai botar Agora deite menos Vai botar aqui ao lixo Agora deite menos Ai sim Pois claro E dá a defesa mesmo Oh raparigo O senhor Leão Também é porco Vês? É porco Pois é o homem Tem que ser porco Se eu fosse porco Era-me uma mulher Pois claro Não Tranquilaramente Mil é porco Tu és porco Não Mas eu não sou badalhoca Não Não me diz badalhoca Badalhoca é outra pessoa Não Eu não sou badalhoca Eu ando sempre limpinha Pou dentro Tipo uma ura Fora Ah sim Olha que bonitão Caralhoca é deus Olha Comadre Dabalga Isso Sabão Ninguém é pobre Água e sabão Sim Ai as pessoas são probas De água e sabão Sim senhor Não senhor As pessoas estão a tirar mal E não se lava É porque não tem Ninguém é pobre Hã? Água e sabão Essa coisa fica no mesmo banho Hã? Quer que aperte? Olha que lindo Ó deixa ver Joaninha Joaninha Bom dia Que é Joaninha rapariga? É que canta Ai é que canta Ela não canta Ela espanta Ela espanta Ela espanta filha Espanta se posso? Ela e tu e tu e ela Espantamos as duas Ah espantamos as duas Olha comadre Gostei tanto de beber aquela Que é que canta Que canta Pirinha Está em barulho Que nunca tinha bebido Aqui Louco madro Que começou Logo a cabeça Arramar Começou a dar-lhe os calores Sim 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 Dar-lhe os calores Ela deu os calores Que ainda tirou a roupa Mas só por cima Foi por baixo As duas Coisas Foi as duas Que coisas Olha filha O Sr. Leão O Sr. Leão está suado Está suado? Que se limpa Que vai Que vai A casa de banho O teu sobrinho Com toalhetas Para se limpar Há toalhetas? Ah sim Mas há toalhetas? Toalhetas Toalhetas Ah mas são verdes Sabes? Ah mas são verdes Oh dona Olga Também dá jeito As toalhetas Desde em quando Estão secos Pois às vezes Se secam Se a gente Tirar da sequinha Se secam as toalhetas Não dão para nada Pois é Boja está ouvindo a senhora Está me ouvindo Está que estou ouvindo A ele Também A comadre Ah sim Tantos licores Que tens aí A comadre E não dá Nada Não dá ninguém Quando é que a gente Vira um bocadinho A tia Almira Para ela deixar de vez Daqui a pouco Ela está aqui A já preciso É só garrafas Em cima Da mesa E cada uma Cada garrafa Meu Deus Credo Credo Aqui a pouco Dá-lhe uma cirrose No fígado Coitada É verdade Uma cirrose no fígado Sim cirrose Sim cirrose Não dá o fígado Espera aí Eu vou aqui ligar o microfone ao seu leão Deixa de estar o seu leão Para ele poder falar com a dona Olga se quiser Não sei se ligou ou não Deixa de ver Não, não Mas já vai Já vai Agora já está ligado Ó tia, você que é que quer perguntar ao seu leão É, eu não quero perguntar nada Eu queria que ele trouxesse uma garrafinha de vinho Mas ele bebe-o todo Tomara eu que ele não beba Que ela não beba Então daqui a pouco Dês-me livre Ela dá-lhe uma cirrose no fígado É quem é que dá cirrose Oh comadre Hã? E eu gosto mais de chocolate Do que eu gosto de beber E gosto de chocolate Gosto, sim senhor Tu gostas de café? Já tomou café, senhor leão Já Mas você muito bem Se não tivesse tomado também não tomava Quando lhe dava Tomava vinho, aqui só é vinho Aqui só tem vinho Não sou, mas já fui Ah, mas ainda é um bocadinho E vou ser outra vez Outra vez? Oh, que caralho Você também gosta? Eu gosto, mas é só um bocadinho de vez em quando Olha que oração, senhor leão Você vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Se calhar É, pode cantar Se calhar Vai cantar Eu gostava de o ouvir Pronto, eu também vou fazer esse desejo A cantiga que você vai cantar é aquela do Como é que se chama? Eu quero o maior do mundo inteiro gritar Está ouvindo esta cantiga? É, é, sim Essa cantiga é muito linda É gira É muito gira Quando eu era nova eu ouvi Ah, essa busca dava para aquecer Que Deus me livre Ah, exatamente Para a gente dar uma roçadela Ah, pois é Amanhã é que começa o dia Ah, ah Há que roçar? Ela ia roçar mato para o monte Sim E ouvias a cantiga Por isso é que ela diz que era uma roçadela Ah, faz lembrar coisas boas Não era rapariga Vão vir a calita Tu dava roçadelas no monte do mato Era o mato Comadre, muitas Pois claro Ah, belos tempos, belos tempos É para isso Oh, comadre Ai, meu Deus Oh, comadre Nove anos Que quem tem que comeu a dar Nove anos E ele também roçava no monte Claro Ah, e não roçava no outro lado? Não, não Roçava em mim Não era no monte Ah, ah Tu também tinhas mato Para te roçarem Mas ela tem que aprender Ah, mas ela roçava no mato do monte Não era? Era Roçava-te nele Também roçava-me nos dois Um ao outro Ah, sim, era roçava-me Pois claro É, está bem Não o tempo era esse de roçar Eu não gostava Eu não gostava de roçar a mato Porque aquilo picava-me as pernas Ai, a mim não me picava nada Comadre Põe-me o casaco No baixo Olha Já me se mergulhou Olha Eu estou a falar de uma coisa Então estou a falar de um itran Oh, filha Em tempo de guerras não se limpou armas Olha Exatamente Olha Tu vais ver o Sr. Paulo Jorge logo a dizer É tudo bonito Ai, 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 desculpa Estamos em direto, Paulinho Estamos em direto Estamos, mas não faz mal O Sr. Paulo Jorge O Sr. Paulo Jorge Está aqui a dizer a Maria de Burdes Pereira Que prometo que a próxima vez que ela cá vier Trazes uma garrafa, um garrafão de vinho A deca Quando, qual vier, Caiminho? A Maria de Burdes Já devia ter trazido dois ou três Oh, comadre Já estás contente Só te dá um vinho Eu gosto é do iscas Você gosta do iscas? Ah, iscas de bacalhau são bem boas Não é destas, é destas Não é destas, é destas Não é destas Só pensa em beber fogo Ah, tia Você tem que deixar de beber Se não vai Vai ficar essas de um manto para outro Ah, o iscas da JB é muito bom Ah, nossa senhora Comadre, cuidado Ela cada vez está pior Ela diz que deixa, que deixa E cada vez deita mais Deixa, deixa Já nunca deixa Você nunca vai dizer Que faz bem o meu coração Um bocadinho do iscas perdia É, alivia a alma Alivia a alma Não é só a alma Também alivia o catarro E o espírito E um bocadinho de mel Para escorregar melhor Ah, então não é Para ficar mais docinho Claro Você quer Quero Quer também Também Um cafezinho com leite Não Não tem Eu não gosto de leite É de coco Ah, desse é esta idade Não é de vaca O da vaca não gosto Ah, também não Eu gosto de vaca e de boi De tudo, comadre É porca É o que diz É porca Ah, Dona Helga Diga-lhe aí Diga-lhe a ela Que só se lava Quem é porco Claramente Olha quem é que é limpo Ninguém Toda a gente lava Eu lavo uma vez por ano Que é por Natal E só por baixo Não é? Porque lá Não estou para apanhar frio Ah, nossa senhora Que porca Ela é que é porca Tu não me digas isso O que é? Que coisa Só te lava-se uma vez por mês Credo Ela estava a chamar porca Já no filho uma vez por ano Ela estava a chamar porca assim Porca é ela Ai, jo Não sou para cá Não 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 estou a comer isto É bem boa Ah, mas isso aí não é Você quer já comer, hein? Já Oh, comadre O teu homem Quando se deita de narco Quando te digo Olha, café, leite e whisky Já fica bem boa E melo Olha aquele cheiro Oh, nariz E ele desmaia logo, dona Ele desmaia logo Até me dá rome O marido dela desmaia logo Ai, desmaia Como é o homem de quem, hein? O seu homem? E eu Claro Coitado, o homem Olha, onde está o seu livro Que eu não estou a vê-lo Eu não sou assim Ai, você não trouxe Não trouxe, mamãe Também não precisa trazer Deve ter Está no carro Ai, está no carro Está no carro porca Como é que ela sabe? Ela é bruxa Ela é meia bruxa Ai, tu és meia bruxa Então tem que ir aí um dia Deitar as cartas É, ela é a meia bruxa E é porque ela Bom dia Deitar as cartas Você está amanhã Meia bruxa? Eu sou, mais ou menos Ai, só botar as cartas Ai, só botar as cartas Eu sou Eu não sei jogar Mas Quanto é que leva Para botar as cartas? Oh, filho É muito claro Eu tenho uma amiga minha Que leva 13 mil euros Oh, meu Deus Então, olha Ninguém ia lá Isso é boa Vai, vai Vai lá, povo Vai, senhor E paga E paga E paga Olha, essa gente é maluca E eu nunca vou a essas Deus me livre Eu nunca vou Você não vê que aquele de Fafo Leva 50 mil euros ao Porto? Ai, Jesus Dona C.M. Teve, hein? Ai, é? O bruxo de Fafo Leva 50 mil euros ao Futebol do Pó Uma vez fui ao restaurante dos leitões Ele estava lá Se eu tivesse E estava a comer leitão, hein? Ele não estava leitão Mas estava a comer leitão Ai, estava? Estava Ai, o vosso está também Caramba, acho que eu estava Mal lembrado de uma coisa O seu livro Está no quarto E eu gosto de leitão E não vai buscar o livro Se tiver que ir ou Não tem que ir, hein? Então, eu venho já Eu não sei Não tem que ir, não é? Mas Tu não queres o livro do senhor, hein? O livro do seu leão? Pois é, ali O livro do seu leão Era interessante, era interessante Realmente Eu não sei Você não tem que ir ao livro É o seu leão Eu dei-lhe um Mas já os levou E dei-lhe um a ti Foi, não foi? Portanto, e onde é que ele está? Não sei, filhão Onde é que é que é o livro? Deve estar ali É, diz, filha Está aqui a Joana A dizer que é tão barincalhona Ó, o seu leão Está aqui Já não é preciso Afinal, eu estava a ler É ler aos bocadinhos Porque eu vou lendo aos bocadinhos Eu não tenho tempo para ler muito Então vou lendo Conforme vão chegando os livros Vou lendo aos bocadinhos Muito bem Sim, senhor Faz isso Ó, tia Você importa se de ir embora É que está na hora de eu atender o seu leão Ai, pois está até... Olha, ele vai cantar, não vai? Vou Vai cantar Vai cantar a canção dedicada à Olga A canção dedicada à Olga E para a tia, não? É, para a tia, claro É, para a tia, claro Mas eu também gostava Mas o Olga é mais simpático A tia é uma borrachona Numa evento Sim, com mulheres de borrachona Ai, vocês não gostam de borrachona É, eu não gosto de borrachona São as melhores, filhos São as melhores Olha, limpo, mas é A coisa que está muito molhada A coisa está escorregada, está úmida É, está úmida Está a ter os olhos E tem o nariz todo molhado também Ó, a minha nossa Onde é que andou É molhado ou é da álcool É lá de fora Está a chover Não é do vinho como tu Mas está a chover, hein? Está a chover e muito Está a chover e muito Caramba Olha, alguém está habituado a beber vinho Eu só quero água Eu gosto do vinho fresquinho É de melhor que já É isso, é, é isso Comadre É que não chove-se Só se dá muito no bueiro É, e só andares na rua Apanhas no bueiro No bueiro? Apanha no bueiro Ela é mesmo perversa Não é nada, filho Olha, ela está a dizer Que a vossa é apanha no bueiro No bueiro, no bueiro Ai, 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 ai Ai, meu Deus Que malvada aquela é Apertinha Muito espertinha a minha comadre É muito fina É muito fina Tu és muito fina Ai, sou fina Sou fina Porque parei-me Que conto, te digo Que comadre Pois, claro, o povo tem que ser fino Não é como um sino Sino e lamboli Exatamente Eu tenho um bom de diretor Olha, filha Vou ficar aqui assentada A ver o senhor leão A cantar e vou estar caladinha Para ninguém me ouvir E eu vou ver desse talalado Também aqui Que caladinha Também, comadre Tu estás ouvindo Que tal homem Que tal homem precisa de ti É da filha É da filha Tudo bom para si Cumprimentos para a família Muito obrigada Obrigado pela sua amizade Está bem? Muito obrigadíssimo Pode ficar assentada aqui Ao pé da coxinha Pode, mas caladinha Muito obrigado Igualmente Olga, beijinhos Beijinhos campeão Tchau, pessoal Tchau, tchau Beijão coxinha a todos Tchau Beijinhos Tchau